Música Hoje a gente está fazendo aqui a nossa cantata OpenVid A gente vai fazer um convite muito especial através de músicas, canções Para poder impactar a vida de muitas pessoas O evento está lindo, está maravilhoso Acredito que vai impactar de forma tremenda Deus vai agir e vai bradar nessa noite A expectativa é de um musical, de louvor a Deus De compartilhamento da palavra e salvação nessa noite Vem com a gente É um evento muito legal porque envolve muitas pessoas da igreja Orquestra, banda, coral, cora infantil, cora de adolescente A galera da decoração Envolve muita gente É um evento que precisa das pessoas E elas estão bem focadas para isso Feliz Salto Vivo Para o céu da igreja Nosso nome é Deus 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 Se abertou em meu amor de Deus Nosso nome é Deus Oi gente, eu sou Maria Clara E hoje eu vou tocar violino Estou ansiosa Muito tempo sem tocar com o Bruno Mas é isso Acho que vai dar tudo certo E o maior desafio é fazer as escalas que o Bruno colocou lá na partitura Rápido Tipo eu tenho que sair e rar, entendeu? Mas eu acho que vai dar bom Já orei e já entreguei Eu sou a Gabi Hoje eu vou estar participando do coral Mas também vou participar de um trio Eu espero que a gente possa alcançar muitas pessoas As letras das músicas são muito bonitas E muito inspiradoras Eu espero que as pessoas possam realmente entender o que a gente está querendo cantar E mostrar para elas E elas possam sair daqui leve Eu tenho quatro músicas minhas Uma é inédita, foi composta por esse musical As outras são músicas já conhecidas É um musical que fala sobre a vida de Jesus Depois do batismo, do seu ministério E é esse mix que faz a alegria do evento O personagem é Bartimeu, o céu que Jesus curou Os ensaios foram maravilhosos A gente fez muita coisa junto com a cantata As crianças também cantaram junto com a gente E eu tenho expectativa muito alta Porque todo mundo está se dando o máximo Meu nome é André Eu participei da peça do musical Eu fui Jesus E é um privilégio muito grande participar Na verdade, fazer qualquer obra, né? Para Deus E é sempre bom a gente estar participando De diversas formas, né? Seja atuando, seja cantando Seja atuando nos bastidores Então, servir a Deus é sempre um privilégio E eu sou muito grato por isso Participar ativamente de uma ação da igreja É muito bom Porque você vive um momento Várias vezes Eu fui a mulher do fuxo de sangue Então, ali, quando eu olhei nos olhos de Jesus Já era representado no André No amigo nosso Mas eu fiquei toda arrepiada Então, e o Dudu Que dirigiu essas cenas Ele pediu para a gente Ao longo da semana Viver essa cena Imaginar E, nossa, é muito emocionante Imaginar, assim, uma mulher Que gastou tudo que tinha Foi em todos os médicos E nenhum deles curou Mas o médico dos médicos curou Então, é muito inspirador Eu estou arrepiada agora Enfim, é muito emocionante Dá trabalho, cara Faço dizer que dá trabalho Mas sempre é recompensador A gente começa a ensaiar as músicas Uma semana, uns meses antes E aí, depois, entra a parte de encenação O Bruno Leandro fez o roteiro Ele me chamou para ajudar Na preparação do elenco Para treinar a galera para as cenas E aí, depois, a gente começa a juntar As peças Aí, junta a banda Junta as cenas Com os cantores Até chegar no resultado final Que a galera vai ver aí hoje O maior desafio é controlar as emoções A voz com um pouquinho tremulo e tal Mas acho que o maior desafio É a guerra espiritual que está acontecendo E tomara que Deus possa tocar no coração As pessoas que estão aqui na cantata hoje A participação está no coral E tem um parteto também Que a gente vai cantar uma música específica Que vocês vão ver O Vaso de Alabasto A versão dos Arauntas mais Moderna Modernizada aí Que eles gravaram no CD 360 Então vai fazer parte da encenação Essa música específica Todas as músicas, na verdade, fazem parte De um momento específico do Ministério de Cristo E essa é o momento marcante aí Que a mulher se derramou Derramou o perfume Mas perto do Salvador Então vai ser esse quarteto aí Que vai dar um temperinho a mais Um cheirinho a mais O perfume a mais Da igreja Que eles vão perceber na hora Da música É uma muita emoção, né? Poder participar assim Normalmente eu participo cantando E dessa vez Poder participar da encenação Estou muito feliz Ainda mais de fazer Maria Madalena Que é uma personagem tão importante Que eu gosto muito da história dela Eles liram muito a história dela A história dela com Jesus Então estou muito feliz Que está aquele nervosinho Assim, friozinho na barriga Gente, o que vai acontecer agora? Já vamos começar? Já vai começar E aí eu tenho que ir lá Morrendo Da testemunha em forma da sua agilidade E da glória do Pai Seu ouvido não está gravado Para que não possa ouvir Nem sua mão encurtada Para não poder salvar É seu direito Salvar a todos Quantos já chegam a Deus Por ele Eu vou ser a mulher samaritana Eu vou estar com o André Que é Jesus E a gente vai fazer a cena do poço Estou esperando que muitas pessoas Sejam alcançadas Tem cenas muito bonitas Músicas também Então Acho que vai ser muito bom O maior desafio É juntar todo mundo Porque cada um tem sua vida E mora em lugares diferentes Mas aí a gente só consegue juntar No dia mesmo Mas enfim Deus abençoe Agora está tudo certo É um momento de Grandes variações De emoções Porque é sempre muito difícil De juntar todo mundo Mas essa de Deus Está tudo certo E a gente espera Que seja um momento Como as outras cantatas foram Um pedacinho do céu Para a gente sentir Como pode ser Minha participação foi Coordenar toda a programação Dirigir quem ia entrar A hora que cada um ia entrar Os microfones Se as luzes estavam Se acendendo na hora certa Se os atores O pessoal que estava fazendo Toda a encenação Também estava entrando na hora certa Se tudo estava no seu lugar Mas o quê? Tudo para tudo acontecer Eu estava ali atrás Coordenando cada momentozinho Desde o ensaio Até agora o final Eu me sinto muito feliz Muito grato De a gente por meio Dessa regranação Levou mais uma vez A palavra de Deus As pessoas A gente tem muitos visitantes aqui Então isso é muito legal É uma maneira Diferente Através da música Não só da fala Mas música E uma forma mais música E bonita Levar a palavra de Deus Para as pessoas E hoje Sou livre Por ser livre E eu sou livre 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 De mim Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre O que Deus Amou o mundo Amou você De tal maneira Eu sou livre Sim, para mim é muito importante estar na igreja e ter uma atividade. Porque se a gente não tem uma atividade, se a gente não tem um ministério dentro da igreja, a gente vai acabar esfriando e acaba desvencilhando e saindo, até mesmo se esfriando e saindo da igreja. Então, para mim, como participante, ouvinte e atuante na transmissão, que foi a minha função ali, então, para mim, foi incrível, foi muito bom. É uma emoção, né? A gente fica parando para pensar assim, cada detalhe, tudo faz tanta diferença, né? Para que no final a mensagem possa chegar completa. Quando termina, a gente faz aquele ufa de alívio, mas ao mesmo tempo já dá saudade, porque tudo valeu a pena. E assim, para mim, foi emocionante ver, desde o começo, cada música das crianças, adolescentes, participando desse momento de maneira tão intensa. Mas, principalmente, ver no olhar de cada pessoa que assistiu um pouquinho de paz, um pouquinho de esperança. É para isso que vale a pena. Tenho certeza que Deus também ficou muito feliz com tudo o que aconteceu aqui e que a gente continue pregando e vivendo isso sempre, né? Aplausos 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 Aplausos